Boa tarde amigos, para quem tem dificuldade em jogar online no modo netplay no Emuelec eu vou mostrar o motivo, é um bug que acontece no Emuelec 4.0 e não sei se acontece nas versões anteriores, quando já está tudo configurado que vocês vão criar uma sala e vão tentar jogar, o Emuelec deixa o sistema no modo de retrotransmissão, mesmo você desabilitando isso nas configurações da tela principal aqui, eu vou mostrar aqui a vocês, que nas opções, deixa eu ver onde mostra isso, opções de jogos, vai lá em opções de jogos, configurações de jogos em rede, vocês estão vendo aqui que o modo de servidor de retrotransmissão está desativado, pronto, era para estar desativado né, mas olha quando vocês entram no jogo para ver como é que vai ficar, eu vou entrar aqui no jogo para demonstração, pode ser qualquer um né, eu vou escolher o Sunset Rádio, aí eu vou entrar no modo de netplay, e quando eu inicio a netplay, lá com certeza vai estar em retrotransmissão, deixa eu iniciar aqui o jogo, pronto, vocês podem ver o que ele está dizendo ali ó, conectado como nick, quando ele aparecer esse nome conectado como nick, quer dizer que ele entrou no modo de retrotransmissão, aí eu vou entrar aqui nas configurações internas do RetroArte né, dentro do Emuelec, clicando no botão de hotkey, mais X eu acho, deixa eu ver aqui no meu controle aqui de Playstation é triângulo, pronto, eu entrei aí ó, aí eu vou lá, jogo em rede, rede, olha aqui ó, servidor de retrotransmissão ligado, tá vendo, é um bug que acontece né, no Emuelec 4.0, e que quando você vai tentar jogar, se esse modo estiver habilitado, mesmo seu roteador tendo configurado as portas e entradas abertas no firewall do Windows, você não vai conseguir jogar, você tem que desativar isso aqui ó, o que eu vou fazer agora, pronto, desativado, aí eu vou voltar lá pro jogo, continuar, e vou conseguir jogar online tranquilamente, minha sala aqui já tá aberta né, pra quem quiser entrar né, desde que tenha a mesma ROM e o mesmo core, na mesma versão do RetroArte, acho que no caso aqui do Emuelec é a 1.9.0, aí pronto, agora é só vocês verem aí no sistema de vocês, quando vocês for jogar online, fazer a mesma coisa que eu fiz né, um abraço.